Sinto que eu tô longe demais Baby, eu tô tão distante, distante O passado não volta mais Me sinto tão distante, distante Amanhã, de manhã, você vaza pra sua casa E eu não quero me apegar E depois que acaba, é tesão e mais nada Ninguém pode se apaixonar Bota de celular pra quê? Esse beijo tão bom pra quê? Pra depois não me esquecer Ela sabe que eu amo ver Ela pediu pra bater Eu te fiz enlouquecer Mas eu sinto que eu tô longe demais Baby, eu tô tão distante, distante O passado não volta mais Me sinto tão distante, distante Confesso que não esqueci Teu cheiro ficou aqui Mas não vou me envolver Sabe que eu só quero prazer É que o vício nessa euforia Tornar tão difícil pra mim me conter Eu gosto quando cê me olha Eu gosto quando cê me toca Beijando minha boca Beijando minha boca Sinto seus dedos tirando minha roupa Assim, não deixa tudo como está Sinto que eu tô longe demais Baby, eu tô tão distante, distante O passado não volta mais Me sinto tão distante, distante E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti